Eu sou dessa pessoa, gosta e gosta de serra Os pôs de região, a glória é pra todos Alô Suzana, escuta o seu amigo O sol é de pico, é de bater a noite inteira Pra gente curtir Alô Suzana, chega que estou só Estou me preparando, eu te convidando Pra alcançar no universo Mas hoje gostos do lado Dois apaixonados Só por mim Eu sou dessa pessoa, gosta e gosta do seu lado Mas hoje gostos do lado Dois apaixonados Dois apaixonados Só por mim Eu sou dessa pessoa, gosta e gosta do seu lado Alô Suzana Eu sou dessa pessoa, gosta e gosta do seu lado